Música 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 Levas na canastra Sim senhora Música 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 Que dia fantástico Música 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 Então, eu vou ver se eu não consigo entender o que é. Eu não posso ter no... ...satisfação... Ai amor, vamos dar uma voltinha nas nossas bikes, veste lá o colete de refletor, querido. Ai meu Deus, eu sou meio malzinho. Ora, temos aqui um amigo que tirou o cinto. Mais um total que não cumprimenta. Porto, 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 a nossa voz e o coração e a tradição. Porto, o Porto somos nós. E esse mar azul sem te abandonar. Por ti eu vou qualquer lugar. Sou Porto, já nasci assim. E a coração e a tradição. Força só. Tenta gente. Ali o pessoal no vasco, quer-te a curtir. Oh Vladimir, olha ali o pessoal. Muito carro, é muito, muito Porto é que é ótimo no trânsito e depois com tanta obra as coisas não melhoram. E a tradição, coração e o Porto somos nós. E aí? E aí? E aí? Olá, estava aqui. E aí? E aí? Isto hoje está complicado, pô, está pior que aos outros dias, aos outros domingos, pô. É um bom tempo. Pois é, mas acho que bem chuva outra vez para o fim de semana, mas ainda é tudo com vontade de sair para a rua, é verdade. O AMG, que lá ao fundo já começa, acaba o rio, começa o mar, ou acaba o mar e começa só o rio, rapá, de brucem sobre essa questão filosófica que agora a mim não me apetece. Minha Nossa Senhora, tanto trânsito. É o que o senhor motar... Disse, o pessoal está mesmo sedento de sair à rua. Pessoa... Cuidado Está elétrico Do infante E a tradição Porto Somos Naves Esse mar azul Sem te Abandonar Por ti eu Vou a qualquer lugar Sou Porto Já nasci Assim E a tradição Coração E a porto de som E a porto de som Vamos ver se isto melhora ali a frente Fonix Olha-me a velocidade deste A Fiat Cuidado rapaz Isso faz barulho mas Chegas a acelerar tanto Ora Queria dar ali uma perspectiva Da zona da Foch Na zona chique Na zona ao pé do mar Isto aqui passam carros Passam elétricos Passa tudo É uma alegria É uma alegria Que a tradição Que a tradição Que a tradição Que a tradição E a tradição E a tradição Olá caralho Foda-se falta o autómetro Mais o elétrico dos clérigos Isto olha É uma coisa que eu recomendo É espetacular Sem dúvida É uma coisa que eu recomendo Sem dúvida É uma coisa que eu recomendo Sem dúvida Aqui é um local muito Frequentado também O sol vem aqui muito Então hoje de domingo Sejam só para isto Tem muitos motais aqui também Paisagens fixe Paisagens não esplanadas Cremozia Muita gente mesmo A máquina Olhem-me só para este dia Que dia fantástico O sol atravessa Com o Com o vermelho Olha só para o totó meu